E aí galera, beleza? Estou aqui para o nosso vídeo com vocês e no vídeo de hoje eu vou estar te ensinando aqui como é que você consegue ter todas as coisas da 1.20 antes da versão ser lançada oficialmente, exatamente. Você vai ter acesso aqui ao bioma de cerejeira, você vai ter acesso também a um sniffer, ao sistema de arqueologia e tudo mais da 1.20, cara. Vou te ensinar como é que você tem acesso a tudo isso. Fica assistindo esse vídeo até o final e bora lá. Então pessoal, já vou ensinar para vocês como é que você tem acesso a essas coisas, mas primeiro eu vou mostrar o que você vai ter adicionado ao seu jogo já da 1.20 dentro do seu Minecraft, tá? Olha, a primeira coisa que você vai ter aqui, cara, são basicamente essas coisas aqui de arqueologia. Olha só, mano, isso daqui é um bagulhinho que a gente vai usar aí para poder estar escavando e tudo mais. Eu não sei muito bem como é que funciona, na verdade, tá? Mas a gente vai ter acesso a ele aqui. A gente vai ter acesso também à plantinha de cerejeira, né? Que basicamente é cereja, né? A gente vai ter acesso aqui, então, a esses vasos, né? E esses também, esses negócios aqui, cara, que é tudo que tem a ver aí com o sistema de arqueologia do Minecraft, beleza? Eu não sei muito bem como é que funciona isso daqui, cara, mas olha só. Tem vários cacos aqui, né, velho? Vários pedaços aqui. Esses vasos, mano, quando se fossem umas paradas antigas mesmo, para você poder estar escavando, encontrando aí no seu mundo, tá? Não sou a melhor pessoa para poder estar informando para vocês todas as novidades do Minecraft. Eu sei que vai vir aí as coisas da arqueologia e você consegue ter acesso a elas aqui, tá? Essa forma aqui que eu vou ensinar para vocês durante esse vídeo. Também a gente vai ter acesso aí às novas placas, às novas estantes. Se liga só, cara, vou pegar um livro aqui para mostrar para vocês uma coisa. Se liga só, pessoal, a gente vai colocar aqui a estante, tá? Vou colocar a estante de livro aqui, essa nova estante aqui, aliás, né? Olha isso, cara. A gente consegue aí estar colocando separadamente livros e tirando eles também, tá? Onde você clicar aí, ele vai estar preenchendo de livros e você consegue estar tirando assim que você quiser, mano. Olha só que da hora. Muito top mesmo. A gente também tem esse novo tipo de placa aqui, né, cara? Que ele fica aí meio que suspenso, né? Muito da hora, tá? E, cara, isso é muito fera mesmo. E não é só isso, tá? Como eu disse para vocês no início do vídeo, você tem acesso ao sniffer também. Eu vou mostrar para vocês agora o sniffer, velho. E também o bioma de cerejeira, né? Que vocês devem estar esperando para estar sabendo, tá? Então, aqui, galera. Ó, isso daqui também é novidade, tá? É... O spawn do golem de neve e o spawn do golem de ferro. Eles são novidades, mas não aqui da 1.20, né? Eles já vieram aí nas versões oficiais do Minecraft sem estar na 1.20. Olha só, mano. Aquele ali é o bioma de cerejeira. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tá? E olha isso, pessoal. Aqui a gente tem, então, o sniffer, cara. Olha só, ele está oficialmente no nosso jogo. Olha que top, mano. A animaçãozinha dele andando está perfeita. Ele está em uma cor aí um pouco mais escura do que a gente esperava. Mas ele está bem bonito, galera. Eu gostei bastante da animação dele, né? Dele farejando, mexendo no nariz, andando. Cara, isso aqui está muito bonito, velho. Está muito legal, sério. Olha só os sniffers aqui. Eu queria pegar eles farejando aqui, né? Mostrar para vocês aqui, né? Como é que é a animação deles farejando e tudo mais. Mas eu não sei se ele já dropa aquela flor, né? Quando ele fareja. Mas é isso, né, galera? Vamos ficar olhando para eles aqui, cara. Veja aí, sniffer. Nossa, bati nele. Agora que ele não vai farejar mesmo, né? Mas é isso, pessoal. Olha que da hora, mano. Esses sniffers são muito legais aqui. Eu acho que eu vou ficar esperando um pouco aqui, cara. Para ver se eles farejam, tá? Enquanto isso, vamos procurando mais algumas coisas aqui. Já tem o sistema de arqueologia, o sniffer. Muitas outras coisas aqui, né? A plantinha aqui, né? Essa cherry aqui, né? Que é a cerejeira. Cerejeira não. Que é a cereja, né, cara? A cereja aqui. E é isso, pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês o bioma de cerejeira, tá? Ele não vai farejar, né, cara? Eu acho que ele não vai farejar. O que eu estou olhando, galera? Quando eu parar de olhar, ele vai farejar, mano. Mas é assim mesmo. Tudo bem, sniffer. Tudo bem. Olha só, galera. Então a gente tem essa frutinha aqui, né? Que é a cereja. A gente consegue comer ela e a gente ganha aqui vida extra, beleza? Olha só que legal, pessoal. Muito top mesmo. Agora eu vou mostrar para vocês o bioma de cerejeira, pessoal. Olha isso, cara. Olha o tanto de árvore de cerejeira aqui, velho. Olha que bonito isso, cara. Até trava no meu mundo aqui. Mas olha o tanto de árvore rosa aqui no nosso mundo, né? Que são basicamente as árvores, para quem não sabe. E vão vir aí na 1.20, cara. Esse bioma de cerejeira vai vir na 1.20 aí oficialmente. Você consegue ter acesso a ele antecipado aqui, tá? Pessoal, que da hora, galera. Muito top mesmo para você estar encontrando. É só você sair andando aí no seu mundo que vai estar aparecendo aí o bioma de cerejeira, tá? Olha lá. Ali já tem mais um pouco de árvores de cerejeira aqui, né? Olha que da hora, galera. Olha que maneiro, mano. Muito, muito top mesmo. E ainda não tem aquelas animaçõezinhas, né? Das folhas caindo. Não tem aquela modificação no chão. Igual foi anunciado lá no Minecraft. Mas você já consegue ter uma preview aqui de como que seria o bioma de cerejeira antes dele ser lançado. Lembrando que no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui ainda não tem esse bioma, tá? Não sei quando você vai estar vendo. Mas é isso, pessoal. E bom, para você ter acesso a tudo isso, eu vou ensinar para vocês agora, tá? Ah, se você está assistindo o vídeo até agora, aproveita e se inscreva no canal para não perder mais vídeos assim. Porque olha só. Isso daqui você não encontra em qualquer canal não, cara. Vou estar te ensinando aqui basicamente como é que você consegue ter acesso a diversas coisas da 1.20, que é a nova versão do Minecraft, antecipadamente. Inclusive o bioma de cerejeira, que não saiu para o MCPE ainda. Então, cara, já se inscreve aqui no canal para você não perder vídeos como esse, das novas atualizações do Minecraft, novidades sobre o jogo e tudo relacionado ao MCPE, beleza? Venha já ser um mito ou uma mita, é só clicar no botão inscrever-se. E bom, pessoal, para você poder estar fazendo isso, a primeira coisa que eu acho que vocês já sacaram é você tem que estar na versão beta, tá? Então, como é que eu passo para a versão beta, MIT? Então, basicamente, para você entrar na versão beta do Minecraft, você vai vir aqui então e pesquisar na sua loja de aplicativos, que é a Play Store, o jogo, beleza? Você vai escrever Minecraft e você vai entrar aqui, para vocês não vai estar escrito beta ali do lado, né? Porque vocês ainda não entraram na versão beta. Então, o que você vai fazer, cara? Você vai descer aqui, desce, 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 até você estar achando isso daqui, cara. Para mim está escrito, você é um testador beta. Mas para vocês, pode estar escrito assim, ó. Vou sair aqui para mostrar para vocês como é que vai estar para vocês aí, beleza? É, no caso, para mim aqui vai estar escrito, removendo você da versão beta. Mas eu explico para vocês. Galera, nessa parte aqui, cara, onde está escrito aqui, ó, debaixo do contato do desenvolvedor, vai estar, participar do programa beta. E aí você vai clicar em um botão que vai ser tipo esse daqui, verdinho. Você vai clicar em participar, beleza? É só isso que você tem que fazer, cara, participar do programa beta. Vai clicar aí, participar do programa beta aqui nessa parte. E aí você vai esperar um pouco e vai aparecer um botão ali onde está escrito jogar. Vai aparecer atualizar. E aí você clica em atualizar, atualiza o seu jogo, já vai ficar assim igual o meu, né? Já vai estar entre parênteses ali, versão beta. E aí você vai... é só jogar, cara, que você já vai estar na versão beta do Minecraft, tá? Já atualizou aqui, cara, e para vocês vai estar assim, ó, participar do programa beta. Aí é só você clicar aqui, ó, nesse botão participar. Clicou nele, pronto, mano. Aí você espera um pouco e atualiza o seu jogo. Feito isso, vamos para a segunda parte aqui do tutorial, né? Que é basicamente você vai entrar na versão beta aqui dentro do seu jogo. Ela vai estar assim, porque é a versão beta, né? O panorama fica diferenciado ali. Aí você clica aqui em jogar, cara. E basicamente, a primeira coisa que você vai fazer é criar um novo mundo, tá? Cria um novo mundo aí e tudo mais. Nesse novo mundo, você vai estar ativando os experimentos dele. Ativa todos os experimentos, tá? Ativa todos eles, cara. Então você vai fazer igual eu fiz aqui, ó. Experimentos, você vai ativar todos, 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 todos. Inclusive esses últimos dois aqui. Você vai ativar o Próxima Grande Atualização e o Sniffer, tá? Um experimento chamado Sniffer aqui. É só ativar ele que você já vai ter acesso ao Sniffer, assim como eu estava aí mostrando para vocês agora há pouco no vídeo, beleza? Então, ó, ativa todos os experimentos aqui dentro da versão beta. E por que eu tenho que estar na versão beta, Amit? Porque você só vai ter acesso a todas as coisas que eu mostrei se você estiver na versão beta. Se estiver na oficial, não vai ter tudo, beleza? Então, ó, ativou tudo aqui. Beleza. Agora você vai precisar de um addon. Esse addon aqui é o que eu estava utilizando para poder ter o bioma aí de cerejeira antes dele ser lançado aqui no nosso Minecraft. Então, cara, eu vou deixar o download do addon aí no primeiro link da descrição. Eu não sei quando vai ter sendo lançado o bioma de cerejeira, provavelmente muito em breve aqui, versões betas do Minecraft. Mas como no momento eu ainda não tenho, cara, eu não tenho como mostrar para vocês, então eu arranjei esse addon aqui, se você quiser ele também. Vai estar aí no primeiro link da descrição do download dele, beleza? Então você vai ativar ele aqui no pacote de textura e comportamento, tá? Depois é só procurar o bioma aí de cerejeira durante sua viagem aí no seu mundo, beleza? Então é só você andar que você já vai estar encontrando os novos biomas cerejeira aí e pronto, mano. E é isso, cara. Você já vai ter acesso ao sniffer, bioma de cerejeira, a cereja, tudo mais, ok? Que eu mostrei para vocês relacionados aí à arqueologia. E é isso aí, galera. Bom, esse daqui foi o vídeo, cara. Se você curtiu, já deixa o seu like aí, beleza? É nóis. Só não se esqueça, Jesus te ama, fica o Deus e até o próximo vídeo. Fui!